que foi a recordista em vendas, que teve um excelente desempenho em 2018 e queria fazer uma menção especial, foi uma unidade que passou por uma turbulência no meio do ano e que em especial o vendedor responsável pela maior parte das vendas segurou legal as contas faço questão de fazer esse registro e também com orgulho eu chamo então Silvio, Helena, Alex, toda a equipe para receber Profel System Par, recorde de vendas Mandou bem, mandou bem Tony Ah, mano, cliente do Vendor Software, olha aí, ganhando o prêmio campeão de vendas Ah, pitop Ah, pitop